Com o impacto da batida, o Verona capotou e ficou com as quatro rodas para cima. Já o Saveiro saiu da pista e foi parar em um matagal às margens da rodovia. O acidente foi na BR-101 Norte, próximo à balança do DENIT e ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Belvedere, na Serra. No Saveiro estava um casal de mineiros que veio passar o feriado em Guarapari. Eles voltavam para casa, em Ipatinga, quando aconteceu a batida. Somente o motorista se feriu. O motorista do Saveiro contou que seguia no sentido fundão, quando foi surpreendido pelo motorista desse carro que cruzava a pista. O impacto da batida foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído. A pancada foi muito rápida, eu estava vindo do lado de lá e aquele outro carro ali só saiu na minha frente de uma vez. Ele disse que o outro veículo que estava vindo do lado de cá parou e deu sinal que ele podia atravessar, só que ele esqueceu de olhar para o lado de lá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no Verona estavam duas crianças, uma delas com três meses de idade e outros três adultos. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Dório Silva, também na Serra. Por causa da batida, o tanque de combustível do Verona furou e a gasolina vazou na rodovia. A balança do DENIT também precisou ser interditada até a retirada do veículo. O trânsito, que já estava lento na BR-101 Norte, sentido Serra, ficou ainda pior. O congestionamento chegou até o centro de fundão.